Fala meus guerreiros e guerreiras assurrados, estamos de volta para mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos falar dos joguitos que deram uma copiada na cara de pau de outros jogos. Nós temos um vídeo parte 1 disso aqui, então vou deixar aí na descrição se eu lembrar, se eu esquecer me lembre, da parte 1 deste vídeo. E hoje vamos falar desses joguinhos que copiaram outros jogos na cara dura. E são bem cópias meio descaradas e que não são jogos tão bons, eles não conseguiram aí nem chegar no nível do jogo em que ele se inspirou. Como em muitos casos acontece, tem jogos que pegam, se inspiram ou copiam mesmo de outros jogos, só que fazem até melhor. Então aqui não, aqui não é bem assim, beleza? Então se a gente começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, pega um bocadinho, senta aqui do meu lado e vambora. Bem, Tony Hawk, até o começo do Playstation 2 ali, ele foi um jogo que foi muito bom, fez muito sucesso, um dos únicos games, talvez o jogo mais memorável de skate que teve de toda a história, sabe? Um jogo muito bem feito e teve joguinhos que surfaram nessa onda e um deles foi o jogo do Simpsons e que você jogava da mesma forma que Tony Hawk nos gráficos aí de Simpsons. Só que esse jogo, ele era uma desgraceira, ele era bem mal feitinho mesmo. Ele era muito semelhante com Tony Hawk em muitas questões, principalmente algumas questões de interface gráfica ali, movimentação do personagem. Mas ele era tudo um Tony Hawk capado, sabe? Então se você tinha Tony Hawk, pra que você ia jogar o jogo do Simpsons? Sei lá, só se você fosse muito fã mesmo ou o design agradasse por você ser uma criança, sabe? E que em muitos casos foi isso, muita gente jogou esse jogo por causa, talvez, dos gráficos. Mas em geral ele era um jogo muito fraco, na questão de próprias manobras, o jogo quase não tinha manobra nenhuma. O som era um bagulho, a música, o som era um bagulho grotesco, você não conseguia entender nada. E os controles desse jogo eram bem zoados, algo que Tony Hawk fazia bem legal, aqui era bem sofrimento. É, esse jogo aí ele copiou bastante Tony Hawk, mas foi uma cópia bem ruim, sabe? Um jogo que ficou esquecido aí no tempo, porque esse aí não tem como, velho, é muito zoado. Temos aqui Farfã, e qualquer semelhança com Yooka Lali, é, é uma semelhança mesmo. O jogo, né, Yooka Lali, na verdade, já não é um jogo de plataforma muito primoroso, assim. Ele é um jogo ok, sabe? E aí você pega aí, ctrl-c, ctrl-v, e um jogo que é ok e ainda faz algo totalmente horroroso. O Farfã, ele foi um jogo que veio, inclusive, de um canal YouTube da Espanha, espanhol, pelo menos a cara fala espanhol, não sei, né, sério da Espanha. Mas, que ele apoiou esse projeto, e o projeto foi pro Kickstarter, onde arrecadou os incríveis 600 euros. Pois é, mas, se você for ver, desde a sua concepção no Kickstarter, o jogo era uma cópia. A forma de escrever ali, né, no Kickstarter, onde você pode apresentar o seu projeto, era uma cópia de Yooka Lali. O logo era uma cópia de Yooka Lali, era muito igual, sabe? E aí teve uma treta absurda com esse jogo, porque, além dele ser um jogo muito zoado, as físicas serem bem zoadas, um jogo bem inacabado, quando ele foi mostrado lá no Steam Greenlight, muita gente descobriu que tinha assets roubados dos jogos da Rare, que é um jogo que também era inspirado como Banjo-Kazooie. E eles encontraram nos arquivos do jogo, trechos ali, de áudios que simplesmente foram copiados desses jogos aí, né, que já tinham sua trilha original, eles colocaram dentro do jogo, fora personagens ali, que eram realmente parecidos com alguns personagens da Disney, tinham uma semelhança muito idêntica. Então, era um jogo todo baseado numa cópia, falta de grana, provavelmente, né, mas também não é motivo pra você pegar e roubar assets de jogos aí. Isso daí dá uma treta gigante, principalmente empresa grande, velho. Então, não é uma ideia muito boa, sabe? E aí, o jogo caiu no esquecimento aí, todo mundo retiou demais esse jogo, porque ele não tinha nada pra salvar aqui, sério. E nós temos o Garfield Kart, pelo nome, eu acho que nem preciso dizer do que ele é inspirado, né? Você só olhar aí, você sabe que é um Mario Kartzão da vida. Esse jogo, ele não é de tudo ruim, né? Embora ele seja meio meme, a galera às vezes fala, ah, esse jogo é incrível, maravilhoso, de meme. Mas, ele é um jogo mediano, sabe? Um Ctrl-C, Ctrl-V bastante de Mario Kartz. Tanto no estilo ali dos carrinhos, né, na jogabilidade, quanto na questão ali dos itens na pista, né? Que simplesmente se assemelha um bem idêntico a Mario Kartz, velho. É, um jogo que eu tenho até os gráficos bonitinhos, eu poderia dizer. E se você não tem oportunidade de jogar um Mario Kartz, né? É, isso daí é uma opção. É uma opção ok, sabe? Não é um jogo de todo horroroso aqui. E não é a primeira vez que Garfield copia um jogo, né? Porque também tem um joguinho chamado Garfield Go. Engraçado que eles nem no nome eles disfarçam, né? E é igualzinho àquele jogo que vocês já conhecem também. Então, o Garfield, ele tá inspirado aí em copiar os bagulho. Outro jogo bem fraquinho que foi tentando surfar na onda de Mario Kartz. Talvez meio polêmico, mas eu acho que até quem é fã mesmo de Sonic concorda. Que Sonic Shuffle é um jogo muito fraco, sabe? Ele era um jogo que realmente tentou ir naquelas ondas de Karty Games. Algo que Mario Kartz consegue fazer de uma forma insana, né? Eles tentaram fazer isso com Sonic. Mas o jogo, ele não agrada muito porque ele não tem muitas novidades em relação a um Mario Kartz, por exemplo. Então, pra ele competir diretamente com um jogo como o Mario Kartz, que é basicamente líder nesse segmento. Ele deveria colocar um trabalho maior nisso e não aconteceu, sabe? É um jogo bem vergonhoso. Tem um cel shading esquisito no jogo. E é basicamente uma substituição aí de personagem. Pega lá, coloca os personagens do Sonic e coloca os temas relacionados a Sonic. Mas é um jogo igualzinho Mario Kartz, sabe? Então, não agradou muito. Nem os próprios fãs de Sonic gostaram tanto disso aqui. Porque ele era bem aí abaixo da média. Era bem fraco mesmo. Um jogo talvez com uma proposta interessante, embora seja bem inspirado também em outro jogo aí da Nintendo. Foi o PlayStation All-Stars, que foi, obviamente, né? Bem copiado aí de Smash Bros. E, bem, o PlayStation All-Stars, ele era um jogo até interessante. Porque ele pegava ali os personagens da Sony e colocava dentro do jogo algo que inicialmente parecia até que ia dar certo, sabe? Mas, não. Não agradou muito a galera. O jogo, ele não tinha grandes atrativos, assim, pra fazer a galera ficar viciada naquele jogo. E eles tinham poucos personagens. Eles começaram a lançar poucos personagens também. Seria interessante se tivesse uma gama maior, talvez. Que aí atrairia mais pessoas de vários jogos diferentes. Embora tivesse personagens bem interessantes, principalmente o Kratos ali. Mas, não deu muito certo o projeto. Tanto que, hoje, você nem consegue mais jogar. E os servidores do jogo foram fechados. E o jogo meio que se tornou passado. Ele vendeu mal pra caramba, né? O que já foi motivo pra Sony dar aquela desanimada em investir no jogo. E aí, deixaram pra lá. O jogo ficou esquecido nos anais da história. Adiós, né? PlayStation All-Stars. Um projeto que eu achava até interessante na época. Mas, foi meio mediano. E não agradou muito o público. Se você acha que só jogos atuais aí conseguem dar aquela copiadinha básica. Não. Isso vem de muito tempo. Inclusive, de 93. Com um jogo chamado Fighter's History. E eu nem preciso dizer que jogo isso aí foi baseado, né? É óbvio que no Street Fighter. Inclusive, os personagens, né? Você tem um Karateka ali que é igualzinho ao Ryu, basicamente. Mas, de uma forma, é um jogo que você olha assim. Ele parece ser aquele jogo. Sabe aquele jogo que é uma paródia? Ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência. Era basicamente o Fighter's History. E por que eu tô falando isso? Isso porque, né? O jogo era tão semelhante com o Street Fighter. Que a própria Capcom processou os criadores do jogo. Na época, né? Que era a Data East. Pelo jogo realmente ser muito igual. Só que o que aconteceu? A Capcom perdeu. Ela não conseguiu ganhar ali os direitos. Porque o jogo, por mais que ele fosse muito semelhante. Tudo havia sido criado pela desenvolvedora. Pela empresa. Tudo havia sido recriado. Então, não tinha nada ali de Street Fighter. A não ser aquela mera coincidência. Aquela semelhança. Ser uma mera coincidência. Então, o jogo continuou, né? O jogo não foi banido. Não foi removido das lojas. Nem nada. Embora seja muito semelhante. Foi tudo feito aí com os gráficos deles. Com a própria empresa. Nada foi ripado. Nada foi roubado de assets aí da Capcom. E por isso o jogo continuou ali. Então, o jogo meio que se deu bem, entre aspas. Porque a empresa que desenvolveu esse jogo faliu. Não existe mais. E o Street Fighter continua seguindo firme e forte até hoje, né? Então, é a prova de que você copiar um jogo famoso. Não vai dar certo. Nem sempre, né? E não precisa, às vezes, nem processar. O jogo se morre sozinho. É. Aconteceu isso. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!